Durante a cobertura da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, a gente mostrou agora há pouquinho um cinegrafista da InterTV, que é afiliada da Rede Globo naquela região do interior fluminense, foi agredido pelas costas, covardemente, caiu com a câmera, que é um peso danado, bateu a cabeça, foi internado, segue no hospital, está em observação. Nós reiteramos aqui que a CNN Brasil defende de forma irrestrita a democracia e repudia, portanto, qualquer tipo de atentado à liberdade de imprensa. A gente vai conversar sobre esse assunto, que é muito relevante, com a especialista em Direito Constitucional, Vera Schemim. Muito obrigado pela atenção aqui com a CNN, bom dia para a senhora. Bom dia, Rafael, bom dia a todos os telespectadores da CNN, bom dia para a Stephanie, mim é um prazer estar aqui para poder colaborar com vocês. Muito obrigado. Eu queria me ater inicialmente a essa questão legal, né? O criminoso foi identificado, mas a polícia ainda não tomou uma atitude um pouco mais grave a respeito do assunto, não foi buscá-lo para prestar depoimento. É assim mesmo, doutora, se eu sair na rua, empurrar alguém, se alguém bater a cabeça e for para a UTI e a polícia me identificar depois de 12 horas do crime, ela vai me convocar e eu vou quando eu puder? O processo é esse mesmo ou está diferente? Não, não, veja bem, nós temos aí que considerar o período do flagrante delito. Então, nós temos aí o tempo determinado para que a polícia possa localizar a pessoa, o agente que cometeu esse crime e possa apreendê-lo o mais rápido possível, que a partir do momento que ele seja preso durante o período que configura o flagrante delito, ele já vai ficar preso de imediato para depois, obviamente, procurar os seus direitos, como qualquer cidadão. Mas é preciso que a polícia agilize nesse sentido para que o localize durante esse período para que possa apreendê-lo, como eu falei, em flagrante delito. Professora, se a polícia o identificou agora, menos de 24 horas do que aconteceu, ele pode ser buscado ainda? Deve ser buscado? Ainda é flagrante. Não, não, com certeza, só que daí já não está mais, não vai mais vigorar a situação de flagrante delito, entendeu? Então, caso ele seja localizado e preso só após esse período, o que vai acontecer? Ele poderá, eventualmente, ser ouvido pela polícia e, a depender do juiz que for, digamos, sorteado para resolver esse tipo de problema, ele vai, poderá ser, o juiz poderá decretar, eventualmente, uma prisão temporária que poderá ser convertida em uma prisão preventiva a depender dos elementos, das circunstâncias que cercam o episódio, a vida pregressa dele, se ele já cometeu algum tipo de agressão anteriormente, tudo isso, todos esses elementos vão contribuir para a convicção do magistrado, que deverá, então, ou liberá-lo, existe essa possibilidade de liberá-lo e ele vai responder ao processo em liberdade, a segunda alternativa é uma prisão temporária e a terceira é uma temporária que seja depois, posteriormente, transformada em preventiva. Como eu falei, a depender de todos esses elementos que norteiam, as circunstâncias que norteiam esse evento que ocorreu ontem. Uma brecha aberta porque ele poderia ter sido preso ontem, né, professora? Havia ali agentes de segurança que viram, muito provavelmente, o que aconteceu, os fatos estão filmados, estão aí. Agora, professora, eu vou pedir para a gente partir para um outro assunto, que são esses ataques, de maneira generalizada, que estamos vendo contra profissionais de imprensa no exercício da sua profissão. Eu acho que todos nós, né, eu que trabalhei na rua até bem pouco tempo atrás, era repórter de rua, já nos sentimos, de alguma maneira, constrangidos, quando não verbalmente atacados. Agora estamos partindo para a fase das agressões físicas. Em que momento a gente abriu a porteira para que isso fosse considerado uma situação normal, de que pode agredir jornalista e que vai ficar tudo bem, depois a gente responde, se for o caso, de responder judicialmente, professora? É uma situação exatamente, extremamente delicada e nós nunca, realmente, acho que nós nunca vivemos essa conjuntura que nós estamos vivenciando hoje. Trata-se de uma instabilidade muito grande do ponto de vista político e especialmente do ponto de vista da segurança pessoal, especialmente dos veículos de comunicação, quer dizer, dos jornalistas e dos veículos de comunicação para quem esses jornalistas trabalham. É preciso reconhecer, do ponto de vista constitucional, o direito fundamental do exercício da plena liberdade de expressão, quer dizer, no seu sentido mais amplo, no sentido lato, que a gente costuma colocar. Então, tanto o cidadão, como nesses casos agora que estão ocorrendo recentemente, os jornalistas, eles têm o direito à liberdade de expressão, de pensamento, de opinião, além de estar assegurada pela Constituição, assegurada pela Constituição, a liberdade de imprensa e, do outro lado, o direito da comunidade à informação. Quer dizer, nós não podemos, de maneira nenhuma, abdicar desses direitos. Eles constituem um direito fundamental, trata-se do que a gente chama de uma cláusula pétrea, que não pode ser limitada, não pode ser restringida e precisa ter toda a atenção, nesse sentido, das autoridades competentes. Quer dizer, nós não podemos, de maneira nenhuma, tentar intimidar o direito dos jornalistas de expressarem toda a sua opinião. Quer dizer, eles têm todo o direito de ter uma posição jurídico subjetiva e, do outro lado, a comunidade tem o direito à informação. Isso está, como eu falei, assegurado na Constituição e não se pode renunciar a esse tipo de direito de maneira alguma. A única possibilidade que também está prevista no texto constitucional de você, eventualmente, restringir a liberdade de expressão do jornalista é quando ele comete um abuso e que esse abuso remeta a uma afronta aos direitos de personalidade dos cidadãos. Ou seja, uma afronta à vida privada do cidadão, a imagem, a honra do cidadão, aí sim, aí esse jornalista, no exercício do seu trabalho, ele poderá, sim, ser responsabilizado, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista penal. Mas, enquanto isso não acontece, nós estamos num estado democrático de direito e temos total, total liberdade de expressarmos aquilo que nós expressamos a nossa opinião, o nosso pensamento e, no caso, os jornalistas, mais do que nunca, têm total liberdade nesse aspecto, inclusive, até o ponto... Inclusive, porque ao viver num estado democrático, nós temos que expressar a nossa opinião e respeitar a opinião divergente do outro lado. Isso é a democracia, ou seja, hoje em dia, nós não estamos mais vivendo nesse tipo de conjuntura que nós vínhamos vivendo normalmente. Estávamos em paz até o momento em que nós começamos a viver essa séria polarização política e ideológica no país. Então, essa polarização está levando a esse tipo de conflito e esse conflito não se dá apenas e faz dois cidadãos, então, de repente, nós temos um contra o outro. Isso é muito grave, muito grave mesmo. E do ponto de vista institucional, eu tomaria a liberdade de colocar também que nós estamos vivendo conflitos institucionais, ou seja, conflito entre os poderes públicos, em que você tem uma intervenção ora num poder, ora no outro, e que não poderia ocorrer também em respeito ao princípio da separação dos poderes. Então, esses dois elementos, de um lado, intervenção na seara de outro poder, do outro lado, conflito entre cidadãos decorrente dessa séria polarização política e ideológica, está realmente prejudicando a vida em sociedade e levando à insegurança total dos veículos de comunicação e dos jornalistas que trabalham nesses vínculos de comunicação. Nós conversamos com a especialista em Direito Constitucional, Vera Chemim. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Uma boa segunda-feira para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade e um bom dia para vocês.